Música ai 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 youtube ai 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 Que te vou regaçar O baile de cabalhito Que te vou regaçar Quando chegás a bailar Que dices tu papacito Quando chegás a bailar Que dices tu papacito Vente mamacita A bailar de cabalhito Vente mamacita A bailar de cabalhito Que toma de una pesada Que coge por la cintura Que toma de una pesada Que coge por la cintura Que mueves muy bien los hombros Y la cabera con cabrosura Que mueves muy bien los hombros Y la cabera con cabrosura Que luego te dice al oído Ay chiquitita linda Que chocha de ti mamá Como te quere tu papacito Ay chiquitita linda Que chocha de ti mamá Como te quere tu papacito Ay chiquitita linda Que chocha de ti mamá Como te quere tu papacito Ay chiquitita linda Que chocha de ti mamá Como te quere tu papacito A chica de medias negras mueve muito bem a cintura A chica de medias negras mueve muito bem a cintura Os hombros também nos pés e a cadera com sabrosura Os hombros também nos pés e a cadera com sabrosura Germán já não está bailando, Jorge de Pancho e Casimiro Germán já não está bailando, Jorge de Pancho e Casimiro Bailando de cabaquito, com todas se dan um tiro Bailando de cabaquito, com todas se dan um tiro